Música Mas vamos fazer o seguinte, enquanto isso, enquanto não acontece nada na sua vida, vamos ao Encontro Nacional de Foguedos, um evento da Fundação de Cultura do Piauí. Teresina é cidade de encontros. Música Encontro dos rios, encontro de trocas, encontro de bairros. Música Fizemos esse tal Pelos Sertões e nessa turnê a gente viu a necessidade de um orquestra para que se relacionasse bem, está certo, com, digamos assim, com a realidade do povo. Música O Piauí é exatamente assim, um estado que une pessoas de todos os cantos através da música e da irreverência de seu povo, principalmente quando o assunto em questão é o São João. Então nós começamos a misturar, a misturar a música erudita com músicas nordestinas, principalmente de Luiz Gonzaga. E a gente viu que foi uma maneira legal de chamar, de formar público. A gente consegue misturar vários ritmos, trazendo um ritmo mais de raiz, que é o coco chachado misturando com o baião. E pegar coisas mais refinadas. A orquestra faz isso muito bem, a orquestra sinfônica. E consegue mesclar esses ritmos que eu acho que só tendem a enriquecer a nossa música. Não há uma disputa, mas sim uma união entre os ritmos. Música A sintonia entre os ritmos, a criatividade, a fé do nosso povo. São elementos que fazem tanto da capital quanto do interior do Piauí, ótimos lugares de encontros e celebrações juninas. E quando se une forró, comida, cajuína e muita gente vira festa. Música Eu fico muito satisfeito porque não é uma coisa assim que você entra com aquela certeza que vai dar certo. Isso é uma coisa que foi construída juntamente com os músicos, a gente testando para ver como é que fica. Porque realmente a técnica de tocar esses instrumentos de cordas, ela é bem europeia mesmo. Que o forró, a nossa tradição, não é regional, é nacional. Inclusive a Asa Branca, por exemplo, a música dos 70 anos, gravaram em diversos idiomas, em coreano, em inglês. Então é música internacional, é a nossa representatividade, essa mistura. O shot tem aquele regado nordestino, a pegada que a gente sabe fazer, que mistura muito com reggae. Então é um Brasil de muitas misturas e o forró é um desses resultados. Então, colocar isso para a música nordestina, digamos assim, foi um laboratório que nós mesmos assim adquirimos com essa experiência de fazer concertos, tá certo? Pelos sertões. Assim a cidade se encontra e revela o que tem de melhor. A alegria de uma gente que faz do encontro o motivo para ser feliz. É, nesse período junino em especial, é um período onde as emoções rolam. A alegria, ela vem para a gente e sai do nosso coração. Olha a cobra! É mentira! Estamos de volta com o São João da Band Nordeste. Nós já fizemos um tour e agora vamos para uma terrinha arretada de boa. Gente bonita, comida de boa, shot gostoso demais. Vamos embarcar nessa viagem? O autêntico forró pé de serra. Triângulo, zabumba e sanfona. Detalhes que não podem faltar em uma festa de São João, tipicamente nordestina, como a encontrada em Caruaru, cidade do agreste pernambucano. Essa é a BR-232, principal acesso de quem vem do Recife, capital do estado. Distante, 135 quilômetros. E neste mês junino, estima-se que cerca de 300 mil veículos passem por ela, em direção à princesinha do agreste, como Caruaru, é mais conhecida. A festa é a maior fonte de renda turística, mas nem sempre foi assim. Lá na década de 70, quando tudo começou, era bem diferente. O primeiro a comemorar o São João em Caruaru foi a Agripino Pereira. Ele resolveu organizar a festa em 1972, perto de casa, na rua São Roque. A viúva dele lembra bem dessa época. Os homens, eles preparavam as palhoças, preparavam, tinha pau de sebo, também pregando bandeirolas, fazendo fogueira. E as mulheres ficavam encarregadas de ensaiar com o pessoal, a quadrilha, as quadrilhas, gincana, tudo isso as mulheres organizavam. E as comidas típicas e regionais. Quem se apresentou em uma dessas festas foi o rei do Baião, Luiz Gonzaga. A partir daí, deixou a assinatura na história do São João Caruaruense. Tanto que foram criadas duas salas no Museu do Forró. Uma em homenagem ao centenário e outra para contar a história dele. Não existe São João se a gente também não lembra o rei do Baião. Apesar dele ter tocado jazz, na formação dele, ele ter tocado blues, ele hoje ainda continua sendo a referência para os jovens. Nessa época, Caruaru é toda musical. Enquanto o turista visita a famosa Feira de Caruaru, pode dançar o forró pé de serra e acompanhar a caminhada da banda de pífanos pelas vielas do local. Outra demonstração cultural que não pode faltar no São João é a quadrilha matuta. Originalmente contava a história de um rapaz que era obrigado a casar porque o pai da noiva, irritado, sabia do envolvimento amoroso dos dois. Hoje, novos elementos entraram na dança. O evento saiu das ruas em 1994, quando veio aqui para o Pátio Luiz Gonzaga, no centro da cidade e entrou para o Guinness Group como a maior festa country do mundo. São cerca de 180 mil pessoas por final de semana. O pátio lotado é por conta da diversidade de ritmos que a organização traz. Além do forró tradicional, passam pelo palco também artistas como Bel Marques e Elba Ramalho.